O segundo evento com o tremenda, agora para conferirmos os dedos sacros da sessão infernal do dia 14 de setembro de 2019, quarta-feira. O primeiro do setembro é um conjunto, é um conjunto de imandades de Inção, mas exatamente todas imandades de Inção, de 1923, 2370 e 1880. E o segundo evento, em relação a esses traços, é o preço da luta de Inção, de 1924, que é o preço da luta de Inção, de 1923, que é o preço da luta de Inção, de 1923, que é o preço da luta de Inção e de 1923. Mais um dos событиi, a primeirao que é o preço da luta de Incei, que é o preço da luta de Inçã, que tem acesso ao uso da luta de Inçã e de 1923, que é o preço da luta de Inçã, que é o preço da luta de Inçã, de 1923, que é o preço da luta de Inçã. A outra senhora, da minha sala da Pabllo Posseira, da Câmara da Resmã de Arara, que deve ser fechado, e a nossa, deve ter o primeiro momento em prazo de emenda de cerca de 1991. Mas que dessa lei é que da CIDU, em do Norte, e a CIDU, em 12 casos, até 1883, segundo da Pabllo, o barriga que o PANH é o tempo de um terço aqui no trabalho em 30 anos. Aí, entre as pessoas da CIDU, que nem o qual a LAS que vai perder, sempre tem que ter a questão. E, muito bem, o que deu na noite de mei, quando eu nunca deveria ter decidido, a ser que eu gosto desse durante o contato de Pabllo Posseira, que a comunidade de um salário, de um novo com o pessoal, que eu acho que eu não deveria ter uma história, que eu deveria ter uma senhora de aviso da CIDU. Porque eu não tenho certeza ver como finalmente tem esse pensador desse durante pra ter uma história de que eu não vou. É a inadimitência da Lema Complementar que pode acontecer, que deveria ser de arquitetura para limpecar. O arquitetura para limpecar, que determina, que é o gerador que prepara os intervenciadores para a competição da comunidade do mundo. Se há no estande do Lema Complementar estabilidade de operações da comunidade do mundo, como por exemplo, para equipadores, uma versusões, porque isto mesmo é uma atividade de órgão. A medida da atividade de órgão, tenho um vídeo até ter saúde. Porque eu tenho um ano de dan errado, mas não, 276, 242, 245, porque você se vê que eu não vou achar que eu vou achar que não é bom assim e eu não vou achar melhor. Porque eles arrangerem todos os direitos e com tenho todos os caros. Porque elas estão aqui, elas vão achar que não, mas eu falo que não, eu sei que eu não vou achar que eu vou achar que eu não vou achar melhor. Eu não vou achar que não é melhor. Mas eu não vou achar que não estou achando Então, para essas situações, talvez, ou seja, os graves de gente é o que mais desejados na linha da febre. Eu não tenho certeza que nunca é o que mais é a primeira vez. Vocês deem que, em cada sessão, vivam sempre passíveis, quando deram poucas coladas, E na zona de extracção todo o corpo para o imponente da totalidade de 30 mil fatos de mercadoria especial, basta de crescer o trabalho no credor bota. A unidade, volta a escolaridade, perdão da plantação especial, a seleção mais que o sistema trazendo pressão especial, a seleção mais da apresentadoria especial não é pressão de isolamento em jogo, certo, mas não é da vida, a coisa não é da vida, e nós não temos isso lá, nós temos que ter um sistema para prestar uma coisa, e o sistema é o sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema e a faça, a manteiga, e o sistema não é disso, então eu não entendi com todas as minhas que eu vi, isso é! Trazendo valores em jogos, não é isso, é muito a coisa, é de uma raiva, não é muita ajuda, não é realmente nada, não tem grande grande happened, não tem ainda E o processo logo trouvido aos agregos apresurados por vossos. Vamos gostando do processo com o evento do WhatsApp. Todo o WhatsApp da pessoa que era na quarta-feira da quarta-feira, daquilo que na verdade, isso é o eixo. É claro que devemos ver o logo das ações legais para que o posto de finalidade 3173, 943, 3174 e 3138. Todo o processo é de melhoria da menina para cá na indústria. No momento do desenvolvimento, a menúcia que luta deve cercar no momento do desenvolvimento comum das opções. Assim, o fato do encontro de finalidade 3173 vai acontecer muito provável com as outras ações de melhoria da menina para o mundo, que é um tratamento contra o desenvolvimento da quarta-feira. Neste caso, as associações legais para o Brasil, nãoかabilizaram que primeiro a menina da contra de sistema e número 41, no mínimo pela perdão da previdência, será em um quarto de quinta-feira ou comércio pelo menos, que não tenha sabedoria dos Estados dos Sosentos da União e Accord, que, contra a versão previdencial, contra a documentação da União e Estadila da Segurança. A questão inferior da Câmara da Segurança do Moro, chutaram os estragos entre tríneos da União, do 1%. E meninas ficam menos em seguida e não se compreendem a cor por votar isso que você deve ter que ver a partir de uma lei que está na altura, se pode ver a que o meu é o que eu tenho que ver com os outros. Por que eu tenho que ver? Não, não é? Não, não eu sou o que eu quero fazer em um sete, mas eu quero fazer em um sete de sete e de sete e sete e sete e sete e sete e sete de sete e sete. Não, não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? . E aí, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? é tudo bem pero justo hoje, mas as previdas tanto, não há tempo. E por isso, eu acho aqui, vai tentar melhorar a melhor discussão de um projeto de trabalho. E, quando eu vou ter um pessoal şöyle, eu acho que é um pessoal geral, eu vou ter uma boa conversão, depois vou ter uma conversão, porque quer falar. Isso até agora. E, quando eu socorro hoje, hoje eu vou ter uma conversão, porque eu tô precisando de a hora e ver. Como é que você acessou o primeiro celular? Então, eu estou voltando a ser utilizado para a gente apresentação. Olá, boa tarde, como eu mostro o outro. Sabia o problema que é apresentado pela minha pele, acompanhando esse entendimento. Vamos lá. Cê não conseguiu. Eu estou voltando a ser utilizado pela minha pele, desse jeito. Eu estou voltando a ser utilizado para a minha pele e de cura. Eu estou voltando a ser utilizado para a minha pele e de cura. Eu sou uma grandeza de cura. Eu estou voltando ao meu trabalho. Mas olha só que temos aqui, o que é o seu ZD, que é o seu ZD, mas o seu ZD, vai voltar a ver ele, em qualquer coisa, em qualquer coisa, em qualquer coisa, em qualquer coisa, e o mesmo que tem ele, que é o ZD, é o maior somente a gente acredita no futuro, que é o ZD, o ZD é o seu ZD, e o ZD é o seu ZD, e o seu ZD, A verdadeira coisa. Os pessoas estão fazendo uma coisa e a gente consegue ver com isso. E a gente vê que se transforma. Essa coisa vai ser uma coisa que eu posso falar porque não tem nada que eu não faço. Há um exemplo que tem que matar. A gente não consegue ter que ter que tomar. Na verdade, eu não quero ficar com a coisa para eu. Se não consegue jogar um lugar com a coisa que você consegue. E a coisa que você consegue ficar com a coisa que você gostou. Isso é o mesmo tempo tanto e eu fui. Não é só desculpem tocada no otras bandas, mas no 할게요. No creo que es, no creo que yo, no creo que no creo que no tengo, no creo que no tengo se lo que no se lo que no 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 tengo, Então, o objeto é o negócio, mais relação ao seu negócio. Em meio que está não é, em plato, no coração de um negócio de um negócio de um negócio é um negócio. Bem, agora devemos acalar o negócio, estou embora de uma situação. E são muito uma coisa que vai ter que ser feito, até hoje. Mais uma coisa que você vai ter que fazer, como é isso? Então, através do nosso trabalho, para todos os dois, o nosso trabalho, é o trabalho que o senhor vai crescer com a esperança, pelo menos que o nosso trabalho, que também é o nosso trabalho que nós não queremos, que é o nosso trabalho e o nosso trabalho. E, neste mesmo tempo, eu não sei o que eu vou fazer, mas, por isso, não é uma coisa que eu não quero dizer. E, por isso, não é, não é, porque eu não vou dizer que eu não quero dizer que eu não vou dizer. Mas, não é, eu não vou dizer que o trabalho é porque eu não tenho nada, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?